Capitão do Mato Capitão do Mato monta a guarda No banco, na concessionária e na porta do hotel No shopping, no supermercado e pra quem já tem voz Ele nem parece um de nós Ele nem parece um de nós Capitão do Mato monta a guarda No banco, na concessionária e na porta do hotel No shopping, no supermercado e pra quem já tem voz Ele nem parece um de nós Ele nem parece um de nós Bate sem dó, arreia o pau nos irmãos Desaparece quem desobedece o patrão Bate sem dó, arreia o pau nos irmãos Desaparece quem desobedece o patrão Capitão do Mato tá de farda Capitão do Mato monta a guarda No banco, na concessionária e na porta do hotel No shopping, no supermercado e pra quem já tem voz Ele nem parece um de nós 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 Eu falei capitão Capitão do Mato tá de farda Capitão do Mato monta a guarda No banco, na concessionária e na porta do hotel No shopping, no supermercado e pra quem já tem voz Ele nem parece um de nós Ele nem parece um de nós Bate sem dó, arreia o pau nos irmãos Desaparece quem desobedece o patrão Bate sem dó, arreia o pau nos irmãos Desaparece quem desobedece o patrão Eu falei capitão Capitão do Mato tá de farda Capitão do Mato monta a guarda No banco, na concessionária e na porta do hotel No shopping, no supermercado e pra quem já tem voz E ele nem parece um de nós Quando ele mira não vê que seu rosto É a cara do rosto da população Desaparece quem desobedece o patrão Bomba pra cima da gente Ele contente obedece o vidão Desaparece quem desobedece o patrão Quem vai? A nossa vida é sofrida que vive oprimida No espaço e trabalho e no cão Desaparece quem desobedece o patrão Olha aí Desaparece quem desobedece o patrão Desaparece quem desobedece o patrão E aí gente Desaparece Desaparece�se Desaparece quem desobedece o patrão